e a dice tem que fazer cara vou torcer cara eu vou torcer entrei com a c42 eu achei que eu tinha pegado a porque que eu entrei com a c42 e eu tinha selecionado aí me 40 apertei e agora tem que jogar com a c42 até morrer o marim farimaus que eu tô muito bravo cara ainda bem que o ítalo me ligou me fez eu lembrar ali e a pegar deve ter sim não deve ter deve ter e aí e aí os animais o flanqueador se vá o bamba que pode sair mesmo mano e aí eu não sei jogar com a arma de rajada cara eu vou te estimar eu vou te estimar eu tô com a c42 ainda pegar uma arma de alguém no chão valeu valeu uma arma no chão uma arma no chão uma arma no chão o cara nossa o cara tá com uma com uma e cá ah ah sim é aquela ali tá mega forte cara nossa a e cá tá deletando cara o áudio dela tá gostosinho eu peguei no chão aqui a e cá no chão fora tá matando bem a média distância cara ah não vi o cara na esquerda valeu do louco e aí 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 e nasceu com Deus o que eu cara e aí 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 Eu cheguei com ela no começo, era horrível de matar. Ah, acabou. Vou lá na live do Super Camper. Diz que o Krudo mandou um abraço pra ele e que o Krudo falou pra ele parar de camperar, Axor. E já tá ficando o clima meio desagradável. O excesso de camperagem. Nossa, cara. Tá muito forte, cara. Quase. Alguém tentou me relimar aqui no final. Deixa eu pegar a EK aqui, vamos ver. Eu não sei se eu... Meu Deus, eu não tô matando não. Vamos ver. Cara, se eu fizer algo, eu vou diminuir o risco. Tô matando na fumaça, rapaz. Nossa, cara. Tiraram, não existe recall mais na EK, cara. Cara, eu queria, cara. Eu queria encontrar duas coisas, cara. No BF. Encontrar o cara que teve a ideia de botar o cachorro no jogo. E o cara que teve a ideia de botar essa granada que se divide, cara. O cachorro mecânico é aquele, aham. Ah, já avisaram que eu tô aqui. Nossa, a EK tá fortíssima, cara. Fortíssima. Eu falei que a EK era forte, só que tu não gosta dela, porque tu disse que demora pra carregar. Eu não gosto das armas por causa das armas do portal também. Eu não tenho implicância com as armas do portal. Quero ver aí, cara, uns mapas abertos daí. Ah, peguei um. Deixa comigo. Ah, peguei finalizado. Lamentável. Cara. Ah, tomei dozado. 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 Eu tenho um cara em cima do meu corpo, quase que eu tenho um cara aqui, um tá animando o outro cara aqui, tem três, tem quatro, cinco caras aqui. Tá o... o... a patotinha toda ali. Nossa, tá chegando pegando. Tem um dozeiro maldito aqui. Toma. É daquele clãzinho ali? Ah, droga. Ah, cara, esse dardo, quando tu tá com a placa, tu não podia morrer, cara. é daquele clã. E aí. E aí E aí Aguenta a estimada. Fala a beldade do BF. E aí, Odachi, tudo bem contigo? O que que conta de novo? E aí, cara? E aí, cara? E aí, cara? Aí, acabou as balas. E aí, Robson? Estou nessa mesma partida que você. Pega leve com o crudo, Chirulo. Pega leve com o crudo. Tu sabe que o crudo é ruim, hein, Robson? Nossa, matei na cagada agora. Eu te matei, Chirulo? Ah, tava na moita, né? Que feio. Recuperei minha senha. O que houve, Odat? Tinha perdido a tua Twitch? Queria saber por que os players Vesgo só caem contra vocês. Eu, quando ia jogar, só caía com players que não errava tiro. Claro, Navas, claro. O crudinho só tá matando porque os players são Vesgo. Não é porque o crudinho acertou os tiros. Entendi, Navas. Já abandonei aí, cara. Não adianta. Eu não gosto de usar o portal. E tá tudo bem contigo, Chirulo? O cara, VHX, tá muito apelona, cara. Tá ridículo, ridículo. Quando eu pego ela, não mata ninguém. Agora, quando os caras tão jogando contra mim, é dois tiros e eu morro. Sempre. O cara, VHX, tá muito apelona, cara. O cara, VHX, tá muito apelona, cara. O cara, VHX, tá muito apelona, cara. Olha o Chimado andando pelo mapa, hein? Que orgulho, Chimado. Ah, sabe por que eu peguei longe de jogar esse mapa aqui, cara? É porque é muito cara parado, só esperando as pessoas saírem dos tunelzinhos, cara. Fica muito... Tem muito cara que fica só parado aqui, cara. Não morreu! Só atirei nos tiros que tava me atirando. Não morreu! Atriz O matador de trigêmeos atacou novamente Ah, tinha um cara aqui O matador de trigêmeos, meus garotos Entendeu mesmo? Eu tento desviar o cara Ah, tá, entendi, Navas Crudo, eu sou Seu grupo de camper, Odashi Crudo não campera jamais, Odashi Jamais Tem jogado, Odashi? Ah, droga É que esse mapa aqui, cara Tu tem que Pra ignorar os caras Porque se tu ficar irritado Já era É muito cara parado Na entrada das portas É Só acabar aqui Rush, eu já te levo de xixi O cachorro maldito Ah, não Tinha um cara paradinho No meio do mapa Ô, Robson Tá doido, Crudo? Tu já é S628? Não, que isso, Robson É que eu jogo desde a beta, né, Robson? Eu jogo desde o lançamento Todo dia Praticamente todo dia, na verdade Não matou, cara Vamos lá Tomei uma vestada, cara Eu também tomei uma Eu dando tiro no cara Mas ele podia ter morrido também Ou quando falo Vesgando É o apelido Que os meus colegas Colocamos Quando erramos tiros Sim, sim Eu entendi, Navus Ai, cara Tentei Dei pré-fale Do cara Que tava atrás Do negócio Deixa eu ver Quando tu joga Contra esses clarinhos aí É sempre assim Sempre um atropelo Ai, é que é pub, né Pub, né É triste, cara Acabou 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 Se o Kiloquia era doce Mas a partida foi levemente melhor do que eu esperava Tem que ser pior Né, rechizinho Né Né, meu filhotão Né Segundo o melhor pelotão Pelo menos Vocês me carregaram nessa E aí, Guilherme Como é que tá o Chiru Tudo bem Tudo bem O que tá o Chiru E aí E aí A CIDADE NO BRASIL